um problema, é um prazer. São 10 horas e 54 minutos, estamos conversando com o ex-prefeito Fabián, assessor do deputado estadual Eduardo Loureiro e também coordenador do PDT Regional, né? Coordenador Regional do PDT. Ligaram pra nós aqui agora, inclusive é uma funcionária da prefeitura aqui de Giruá, não sei se o ex-prefeito deve imaginar qual é o assunto, mas é um assunto que está em ênfase aí, todo mundo... É uma malhação. Aí comentaram sobre os 30%, porque ela, olha, ela trabalha na prefeitura e inclusive ouviu algumas conversas lá dentro de que a questão dos 30% não será passada porque é irregular e que foi irregular passado, inclusive comentaram que o senhor está respondendo na justiça a questão dos 30%. Então vamos esclarecer agora aqui então com o ex-prefeito Fabián Thomas aqui no Bom Dia Cidade. Olha, Márcio, isso aqui... Bom, se tivesse que responder, faríamos sem problema algum, né? Não teria sido aprovadas as contas também, né? Claro, mas é uma mentira, Márcio, uma mentira deslavada, uma falta de respeito, uma falta de vergonha na cara de quem passa essa conversa adiante. Aliás, acho que é típico. A pessoa talvez que passe essa informação para a nossa querida funcionária, talvez ela não tenha coragem de bater na mesa e assumir a sua falta de competência para resolver um assunto. E daí diz, ah, não deu, não dava no passado, fulano fez. Isso é balela, isso é conversa afiada. Ontem mesmo, ontem mesmo houve uma reunião na Câmara de Vereadores. Ouvimos aqui, ouvimos aqui na Rádio Alternativa os comentários, né? Tão logo a reunião encerrou, a Rádio Alternativa já deu a cobertura, o retrato do que aconteceu lá. E foi dito que a própria Câmara de Vereadores, a própria área jurídica da Câmara de Vereadores disse que não há problema nenhum. E não há problema nenhum. Existe um parecer dado por uma equipe de Porto Alegre, uma equipe que a Prefeitura contrata, paga aí dois, três mil reais por mês para esta equipe prestar consultoria e está lá escrito, o projeto é viável. O projeto é viável, não tem nada errado. O servidor pode receber abono por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E esse aí, essa receita extra, é um grande motivo, porque várias vezes falamos aqui, vocês comentam muito bem, se não fosse um funcionário, a Prefeitura não ganhava um pila. Não existiria essa verba extra. E se não me falha a memória, ouvindo... Porque essa verba não vem no orçamento anual do ano. Não, capaz, é algo de fora. É dinheiro de fora. E conforme o presidente Luciano testemunhou aqui, nos parece, porque a gente não estava lá para ver, mas que a própria Prefeitura teria pedido ajuda do sindicato para o sindicato interferir, dizendo que seria favorável, que teria concordância, ou seja, ajudar. E fez bem pedindo ajuda. Fez muito bem. Só que com esse pedido de ajuda, conforme o sindicato, teria sido dito que, olha, o que foi feito lá na administração do Fabio e do Elton, nós vamos fazer de novo. Fiquem tranquilos. Bom, o sindicato fez a sua parte, o Cicred fez a sua parte, o dinheiro entrou, e agora querem ficar nervosos com o presidente Luciano e com o sindicato dos municipais por estar cobrando uma coisa que foi dita? O sindicato não inventou nada. Os funcionários não inventaram absolutamente nada. Agora, se houve um compromisso, se houve uma negociação, se o dinheiro está lá, a primeira notícia é que faltava lei, depois é que faltava não sei o quê, depois é que faltava não sei o quê, agora entrou o ano eleitoral, aí veio um parecer que diz que não tem nada a ver, diz que o projeto é viável, aí sai a reunião na Câmara, aí a Procuradoria da Câmara diz que não tem problema nenhum. Bom, agora o problema é o Fabiá, mas eu faz dois anos que não sou mais prefeito. Pelo amor de Deus, o ano eleitoral tem várias implicações, e sob o ponto de vista jurídico, é verdade sim que tem muita coisa que não dá para fazer, desde janeiro. Só que depende da visão de cada administração. Se você entende que o ano eleitoral em Brasília e Porto Alegre afeta Giruá também, bom, tem muita coisa que a Prefeitura fez que não podia fazer também. Então assim, não pode valer só para o sindicato, essa é a luta do Luciano, do Wilson Rochinesc e da turma toda. Bom, agora é ano eleitoral, aí encerra a pauta e daí volta a não ser ano eleitoral de novo. Então eu fico surpreso, né, que algumas pessoas, talvez por falta de coragem, de dizer, Márcio, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Bom, mas daí diga isso, não tem problema. Agora não, não diga, olha, eu não estou conseguindo porque o cara que fez o microfone lá era casado e não era... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que é uma brincadeira esse tipo de informação, né? É uma brincadeira com o servidor público, que tem que ser o homem e a mulher mais motivado da Prefeitura, porque é quem toca o serviço público, é quem está atrás da máquina, é quem está atrás do balcão, é quem está com o giz na mão, de frente para um quadro negro, em frente aos professores, é quem está num posto de saúde, é quem está atendendo o cidadão. Esse é o servidor público. Esse tem que ser motivado. Acho que não precisa, se não quer, se acha que não tem como, não precisa prometer. Mas depois de feito, não dá para ficar brabo, nervosinho, se alguém cumpre a tua promessa. Alguém cobre a tua promessa. Então não tem nada a ver com essa querida servidora, não houve sequer apontamento, não houve informação, não houve absolutamente nada. Ninguém questionou faz... Foi 2013, né? Vai para cinco anos que foi feito o repasse. Cinco anos. Não tem absolutamente nada. Justamente por ser legal. E nós, Márcio, só um detalhe importante aqui, nós não nos escondemos disso, porque o próprio sindicato nos procurou para... Agora, sob o ponto de vista jurídico, a gente não pode advogar por essa assessoria parlamentar que desempenhamos agora, mas eu presto consultoria jurídica, e isso a gente faz à noite, enfim, final de semana, meio-dia, enfim... E nós prestamos uma consultoria jurídica sobre o tema. Pode ou não pode? É legal ou não? O que é que precisa? E publicamos, assinamos e publicamos. Ou seja, é a nossa opinião, está ali no papel, bota o nome e registra. E é legal. É legal. Foi e continua sendo. Até se não fosse legal, não teria sido dito. Ora, nós queremos passar, mas amanhã. Queremos passar, mas mês que vem. Mas então é legal. Não, eu acho assim... O que quer passar é legal. Então como é que o outro vai ter respondido? A eleição iria interferir se fosse o prefeito candidato a deputada estadual, ou daqui a pouco a governador, ou senador. Aí, na minha opinião, poderia... Mas o prefeito atual não vai candidatar nada agora, nem eleição estadual, nem federal. Então, aí, então... Por isso que o IGAM deu o parecer favorável para a repasse. O que é viável? Eles colocaram assim, é juridicamente viável. Aí vai da decisão da prefeitura. Então, assim, independente disso, ou se tem cautela, ou se tem uma dúvida, a gente respeita também. Mas aí chega lá em janeiro, olha, presidente Luciano, vamos fazer o seguinte, isso pode dar um problema, vamos mandar agora para a Câmara e dizer que pagamos ano que vem. Vai dar 300 mil de juro no ano. A gente passa esse juro para vocês também, mas já manda. Vira a lei e termina o assunto. E para com o desgaste que está acontecendo, né? Isso está meio ano assim, o servidor está angustiado e tem algumas pessoas que disseram, ah, mas 300 reais, isso não faz diferença para ninguém. Meu amigo, eu não sei em que planeta essa pessoa vive. Eu não sei em que planeta essa pessoa vive, mas é uma continha que você consegue pagar, é um presente que você compra para o filho, é um material escolar que você compra para o filho, uma muda de roupa, duas, três, um rancho que você faz. Como que não faz diferença? E outra, se é teu, se é teu, eu não tenho que interferir se ele faz diferença ou não no teu dinheiro. Pois é. Isso é de cada um. Exatamente. Isso é o respeito a cada um. Ninguém pode dizer... Ah, não vai fazer nada porque só por causa de 300 pilas não vão entrar em greve, né? Se eu tenho um carro, Márcio, se eu tenho um carro, eu não posso dizer que é ótimo andar a pé num frio de 3 graus na cidade e caminhar, porque eu estou andando de alto. Então, quem tem mais, respeita quem tem menos. Exatamente. Bom, são 11 horas mais 3 minutos. Chegou um assunto bem delicado aqui, até inclusive, eu tentei falar com o presidente, não consegui, na segunda-feira, ele falou que vai tentar, vai se pronunciar apenas depois da decisão do prefeito Rubem com relação à repasse dos 30%. Mas chegou em off para mim também a situação de que anos anteriores, quando o presidente fazia pedido das férias, inclusive, ano passado, ele pediu, não teve nenhum empecilho. E agora, essa vez, parece que... Então, essa dúvida também quer tirar com o presidente se realmente está acontecendo isso na segunda-feira, se nós conseguirmos entrar em contato com o presidente e o Luciano Machado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que não deveria ter nenhum empecilho do porquê o presidente do sindicato não poder tirar férias. Não, férias é... Existe até uma legislação, Márcio. É bom isso aí, a gente clarear, porque trabalhou um bom tempo lá. Existe uma lei, isso acima de Giró, inclusive, que os dirigentes sindicais têm esse direito. O presidente e eu, o tesoureiro, isso garantido até pelo Poder Judiciário, não é nem questão de Prefeitura e Câmara, o Poder Judiciário garante isso, que tem o direito de exercer o seu mandato e não ter desconto salarial, não ter nenhuma perda funcional. Então, fechados os 12 meses, é férias, como qualquer trabalhador, como qualquer cidadão. mas se podia... Bom, aí é outra coisa. Eu sei que existe esse direito e se é direito tem que ser cumprido, obviamente, até porque nenhuma pessoa é obrigada a trabalhar um ano, dois anos, quatro anos, cinco anos, seis anos a fio sem ter o direito de tirar férias. Isso, se acontecer, está mais parecido com uma represália do que com uma interpretação jurídica. Cá para nós, tomara que não seja verdade. Tomara que não seja verdade. Por isso que nós queremos tirar essa dúvida com o Luciano para realmente colocar se há algo parecido com isso. Bom, são 11 horas, 4 minutos, muita mensagem chegando aqui. E só para nós encerrar rapidinho aqui. Olá, Marcio, queria tirar uma dúvida sobre a Avenida Castelo Branco? sobre o novo asfalto feito. Ele foi feito um pedaço, esta obra está finalizada ou tem tendência a prosseguir? E outra, Marcio, eu moro aqui no bairro São José, minha casa foi totalmente quebrada pelas pedras de 40 folhas de brasilita, a prefeitura entregou 12. O que eu vou fazer com só 12? Minha casa estragou 40 folhas e eu não tenho condições de comprar mais. Dois assuntos aqui, então, rapidinho. A princípio, a Castelo Branco, o primeiro projeto inicial era até os trilhos lá com ligação do bairro Prestes, na entrada do bairro Prestes, era isso, né? Sim, Marcio, existiu um projeto em dezembro de 2016, ele foi, bom, ele foi feito o projeto, o recurso foi depositado numa conta bancária, 500 mil reais, exatamente 495 mil reais. A prefeitura enviou o projeto para a Câmara de vereadores abrindo crédito adicional, crédito suplementar e também, Gilmar, foi publicada a licitação, porque tem que ser licitado, foi publicado, diário oficial, jornal de grande circulação estadual e na nossa imprensa local. A nova administração assumiu, a nova administração assumiu e e não temos os motivos aqui, mas a administração assumiu e cancelou a licitação, e cancelou a licitação. O dinheiro, não houve maiores explicações do que foi feito com aqueles 500 mil que estavam na conta, mas cancelaram a licitação. E agora, um ano e meio depois, foi feita a obra, mas só com metade do trajeto e ao custo de 350 mil me parece. Então, acho que não foi prestado maiores informações a respeito disso, mas nós deixamos o projeto da Castelo Branco, a licitação publicada, até os trilhos depois da Cotap, os trilhos do bairro Preces, projeto feito, licitação publicada, dinheiro na conta e data marcada para a abertura das propostas. Foi cancelado pela Prefeitura. Então, o que a gente... Esse dinheiro deve estar guardado para outro investimento. É, tem que estar, porque você não cria sacanagem. Bom, o outro deixar o dinheiro, o Neto não usa, usa outra coisa. E outra, Marcio, por fim, o que a gente espera é que seja feita o que era para estar pronta há quase dois anos e também seja feita mais um trecho, mais 500 metros, mais 600 metros, porque dinheiro foi deixado e bastante. Bom, Fabiacinho, eu estou com uma ouvinte na linha, quer falar conosco também a questão da telha que nós falamos agora. Tem uma ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. A senhora me explicou que a senhora recebeu telhas e depois buscaram as suas telhas de novo? Como é que foi? Explica para a nossa história. Eu recebi 25 folhas de telhas e só que vieram me buscar e não vai de volta. O que houve, será? Não sei. Mas eles deixaram as telhas na sua casa? A sua casa foi afetada pelo temporal, é isso? Sim, sim. E estragou quantas telhas na sua casa com o temporal? A minha casa tem todas as telhas que eu tenho que colocar. Tá, mas aí num dia eles entregaram para a senhora e depois no outro dia tiraram? Sim, vieram e buscar já. Agora, semana passada, essa semana vieram e buscar as 25 folhas. Eu fiquei sem uma folha para botar em cima da telhada. Mas qual é o argumento que eles usaram para a senhora? Tem que esperar quando vir para a federal. Ah, tem que esperar as outras? Pois é, tá. Tem que esperar então as outras virem. Aí eles vão entregar junto, porque vai vir 5.300 telhas para ser entregue depois. A informação foi que eles já tinham passado para algumas famílias dar a primeira assistência com algumas telhas. Então nesse caso a senhora também foi contemplada, mas depois foi retirada. É isso? É isso que eu entendi. O vice mandou buscar a folha aqui. É? Tá aí, como é que está o estado da sua casa agora? Você está coberto com rona? A minha casa está em estado grave aqui. Não tem solução. Meu Deus. A senhora mora no bairro? São José. São José. Tá bom. Então obrigado pela sua ligação, tá bom? De nada. Um abraço para a senhora aí. Valeu. Tchau, tchau. Então tá aí. O pessoal está... Falamos antes que deu problema. Teve um morador que quebrou... Quebrou... O telefone não vai parar, meu Deus. 40... Apenas 12 folhas não vai conseguir, né? Não vai conseguir fazer. E agora é um caso diferente. Deram primeiro as telhas, depois retiraram as telhas. Não é fácil. Não é fácil. Bom, Fabio, eu quero agradecer a tua presença aqui. Queremos te liberar. Muito obrigado pela presença. E eu lembro que, infelizmente, no período que o prefeito Fabio governava o Quintiro A, também, infelizmente, aconteceu um fato assim. Inclusive, tem uma moradora que estava preocupada lá no Maica Nova, que ela também acabou recebendo telhas. Ela falou, eu não tinha inscrição no NIS, eu não tinha essa Bolsa Família, mas eu também fui contemplado. E ela estava esperando agora. Como ela não tinha, a princípio não seria contemplada com as telhas. Não deveria ter essa conexão, porque nem todas as pessoas abrem o seu NIS, nem todas as pessoas querem receber o Bolsa Família, ou não são contempladas por uma questão dos filhos, escolarização, enfim. Mas é uma ajuda humanitária. O nome técnico até, sendo jurídico, é esse, ajuda humanitária. E se é constatada a carência, é constatada a falta de renda para te comprar 20, 30 folhas de brasilite, e principalmente se tem o brasilite ali ou se tem dinheiro para comprar, poxa, né? Nós recordamos em 2012, né, que nós iniciamos o contato aos fornecedores para comprar lona e telha, às sete e meia da manhã seguinte já, né? Choveu a madrugada inteira, as equipes na rua aí com corpo de bombeiros, sem luz, sem telefone, sem comunicação. Infelizmente, mil e trezentas residências afetadas, né? Mil e trezentas residências, foi de grandes proporções. Olha, e foi tentado contemplar o máximo das pessoas possíveis, mas foi, acho que a maior ocorrência que Giró verificou já, cerca de cinco ou seis vezes o que aconteceu agora. Claro, então, é realmente um caso grave. A gente se solidariza com as famílias. E também aproveitar, Márcio, aqui, que já estão me cobrando, um abraço às pessoas aqui, a dona Roseli Schmidt, a querida Cirlei Bottega, o Timóteo, a Marilei, a Marli, enfim, a todas as pessoas que estão interagindo aqui, né? Interagindo com a Rádio Alternativa e com a nossa transmissão, com a nossa entrevista. É sempre um carinho especial, né? É um prazer ter o privilégio da audiência desses queridos amigos. Com certeza, né? Bom, agora recebi a ligação também aqui de uma moradora do bairro Santo Antônio. Ela teve também problema com dez folhas na sua residência. E ela foi pedir ajuda e ela recebeu ajuda de lona. E ela foi lá verificar agora a possibilidade, já que vai chegar as telhas, se vai conseguir as dez telhas. E elas falaram, como ela vai ser contemplada em nenhuma daquelas casas do Santo Antônio, ela não vai receber telhas. Ela falou que vai receber apenas a lona e tem que aguardar, então, a finalização aí das casas. Mas eles prometeram em torno de quarenta e cinco dias. Eu acredito que aí agora já passou, acho que em torno de uns vinte dias. Então, eu acredito que em torno de trinta dias por aí a casa deve estar pronta aí para a senhora poder morar. Claro que daí, acho que talvez em vinte dias não convém também realmente das telhas. Mas se em vinte dias aí ela vai poder então morar na sua residência, a princípio em quarenta e cinco dias, conforme foi prometido, com divulgação, tudo que em quarenta e cinco dias eles iriam entregar as residências aí do bairro Santo Antônio. Enquanto isso, a senhora vai ter que aguardar na lona, se em vinte dias só tiver a sua casa nova, a gente espera isso. Se não tiver aí nos vinte dias a casa nova, aí já vai, não vai ser cumprido o que eles anunciaram, o que prometeram aqui também, inclusive pela imprensa. Pela imprensa. Bom, Fabiano, obrigado pela tua presença, um grande abraço, sucesso para vocês amanhã na reunião do Movimento Trabalhista pela Educação, que vai ser realizada aqui em Giroá. Um grande abraço, Fabiano. Obrigado. Obrigado, Márcio, pela oportunidade. Santo, Gilmar, a toda a família, a toda a equipe da Rádio Alternativa, uma satisfação retornar aqui. Estou sempre à disposição dos amigos para todo e qualquer assunto, na condição de cidadão, assessor parlamentar, e no que puder contribuir também com a missão da Rádio Alternativa de realizar essa maravilhosa radiofusão comunitária. A todos os ouvintes, obrigado mais uma vez. Aos internautas aí que nos acompanham pela live, um grande abraço. É sempre um prazer compartilhar esse tempo com vocês. E até a próxima oportunidade. Foi um prazer, foi um grande prazer. Agora 11 horas e mais 13 minutos. É um tema muito interessante, importante. O Márcio está recebendo mais uma ligação de mais um ouvinte que está ligando, está participando aqui da programação Bom Dia Cidade. Há anos atrás, a questão de... Um ano e... Vamos ver... Dois anos que teve as eleições. Quando foi feita a eleição, esse governo que está no poder, ele teve... Ele recebeu a maioria de votos. Ele recebeu um sim. Só que... Gilmar, antes de só para nós ter prioridade aqui do ouvinte, para nós colocar no ar, para nós verificar. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu sou a Andréia e faz um ano e cinco meses que eu vim de São Paulo, estou morando aqui em Jiroá e a minha vizinha acabou de falar com vocês agora, né? No bairro São José, hein? Isso. Então, eu vim acompanhando esse tempo que eu estou aqui como vizinha dela. Tanta promessa que já chegaram para ela, sabe? Prefeito, vice-prefeito, vereador já vieram aqui, fazem promessa para ela e vão embora, sabe? Ela fica naquela expectativa e realmente a casa dela está na lona. Quem entra no São José já a casa dela é conhecida de longe. Entendeu? E realmente, quando chove, mora tudo lá dentro. E eles têm duas crianças. E eu pergunto hoje, daqui a pouco tem eleição, estão aqui batendo na porta, será que ela vai ficar até quando com essa casa desse jeito? Será que não tem ninguém que pode realmente chegar e falar a verdade? Falar assim, não. A gente vai arrumar, vai chegar e vai fazer, porque condições para isso tem? Bom, assim, eu vou pegar o endereço bem certinho dela depois, para mim aqui em off, só não desliga o telefone, que eu quero pegar o endereço que nós vamos tentar fazer uma visita para essa senhora, inclusive com a nossa reportagem para a gente verificar aí, tá bom? Sim, por favor, eu agradeço, porque, coitada, ela está ali chorando, sabe, tremendo, e foi uma situação que a gente veio acompanhando antes e, tipo, vira palhaçada para a gente, sabe, que está acompanhando. Sim, sim. E tem criança no meio. Então, tá ok. Tá ok. Obrigado pela participação. Um abraço, tá bom? Só assim, não desliga que eu quero falar com a senhora ainda, tá bom? Então tá, feio. Muito bem. Então é isso, Fabio, a gente agradece tanta presença. Gilmar, pode cumprimentar, então, o teu raciocínio? Para nós liberar o ex-prefeito, Fabio? É isso aí? É isso aí? É isso aí. Então tá ok. Vamos curtir o sucesso musical, então, com o Baitaca, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informação aqui no Bom Dia Cidade.